The Pete's Cartel A DC é pra sempre O que eu faço é pra sempre Forever Rappers pra admitirem que tá bom a cara curva Whatever E sou isso sempre, sou vejo sempre Rappers cheio de truques tipo fidget O primeiro truque que fazem quando lhes mostram as freck é que Ah não, granda pity, mas no fundo dão dizer granda som O que lhe põe em pé a nossa honestidade Quem se parar de si Vai deixar de existir a lealdade Oh oh É assim O mambo O mambo tocou Medicera não tocou a ser como o mais Quando a música acaba, eles querem mais Só te imitem quando tão reais Vou pra falsidade, já é demais Juro mano, isso já dá demais Mas vou acabar tipo que são demais Me deixem em paz Sem poder saber que você não fala mais Não te confiar nunca mais Afinal de contas, você olha cá E não há mais vaidade Não importa Aqui nós tamo a matar rap Nem que for maior de idade Rua tá no sangue Se liga, frit pra sempre Nossa idade Objetivo também é quitado Mas o principal em que a tua mente seja cedo ou tarde Mas, 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 mas vale tarde do que nunca Do que nunca Do que nunca E esse mano não ajuda a desenquirir São eu, são chudas E eu, 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 eu também não preciso dessa Faça merda de ajuda Eu não Tua polícia em apoio Sem quidade Ainda me enxugam Esse mano tão colado na minha pele São chugas Deixa ver Outra vez São pulgas E o que entrou no estudo e não viu nada Tão suda Trata puça Trata puça e um raço nem lhe pedi Dança Se te magoei, te ofendi, me desculpa Na verdade é que eu não quero carregar essa culpa Mas também não me ocupa Se vocês não percebem, não entendem o que a gente escreve O que a gente sabe Mesmo assim vocês criticam nossos sons Marionete Mesmo assim vocês dizem que não dá bom Eu sou das ruas Mesmo assim vocês criticam nossos sons Isso é o cúmulo Mesmo assim vocês dizem que não dá bom My life My life Mesmo assim vocês criticam nossos sons Marionete Mesmo assim vocês dizem que não dá bom Eu sou das ruas Mesmo assim vocês criticam nossos sons Isso é o cúmulo Mesmo assim vocês dizem que não dá bom My life My life Niggas são preguiças, são bem preguiçosos Sobre a boca para reirar, mamão dos outros Essa vossa inveja que vive deixa mortuosa Nossa tatuagem que vive deixa louco, louco, louco Mambo, show the power, tipo Super Bloss Tipo Super Bloss Nosso mambo é de um talento, vem a gosto Rima te ilumina, tipo milagroso Rima te ilumina, tipo milagroso Depois da marionete, verás a negra Vem com onde posta toda difusada, toda e bem mobada Só magia negra, deixa eu parar de contar Que não vão dizer que nós somos iluminantes No outro tem passe com niggas sem migrantes Cara e chato! Mas que eu me esforço para dar o meu melhor Esse pipa olhar pra mim e só procura o meu pior Tu não sabes mas isso as vezes causa dor Ter cargar com as consequências mesmo sem ser o causador Mas também não importa O que vocês mandam Chega mas não nos toca E não são críticas que vão encher a minha boca Se não for pra falar de man e niggas Então nem encosta Então nem encosta My life My life The Peace Cartel The Peace Cartel